O Instituto Nacional do Seguro Social surpreendeu seus aposentados e pensionistas com o anúncio do pagamento do abono extra que foi aprovado para o final do ano de 2023. Nós vamos acompanhar aqui através deste boletim informativo as principais notícias e as últimas atualizações sobre o pagamento do 14º salário para você que é beneficiário do INSS. Nós vamos acompanhar também a informação do abono extra que foi confirmado e aprovado pelo Instituto Nacional. As datas e os valores foram divulgados e é por isso que eu estou aqui trazendo essa informação especialmente para você que recebe pagamentos previdenciários. Presta muita atenção, você que recebe aposentadoria, você que recebe pensão e você que recebe o benefício de prestação continuada. A informação que eu trago aqui no vídeo de hoje sobre o abono extra aprovado é muito importante e diz respeito a todos os pagamentos previdenciários do INSS. Então, vamos começar aqui o nosso boletim informativo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, amigos e amigas. Muito obrigado e já quero pedir aqui duas coisas. A primeira é que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para receber informações de graça sobre o INSS todos os dias. E a segunda coisa que eu quero te pedir é que você deixe aqui nos comentários agora mesmo nesta live ao vivo da onde que você está me acompanhando, qual que é o seu nome e qual que é a cidade que você está me acompanhando para eu mandar um abraço daqui a pouquinho então para quem estiver participando. Tá bom, pessoal? Olha só, desde o início que nós tivemos da antecipação do pagamento do 13º salário, os aposentados e pensionistas da Previdência Social começaram aí a questionar então a respeito da liberação do pagamento do 14º salário. E aí, será que o governo Lula vai pagar, vai disponibilizar o pagamento do 14º salário? O governo federal emitiu uma declaração oficial sobre a possibilidade do 14º salário ainda em 2023. E é isso que nós vamos conferir então a partir deste boletim informativo muito importante. Quero agradecer a presença do pessoal que está participando nos comentários. É claro, para começar aqui a nossa live então, nós vamos falar do abono extra aprovado, das datas, dos valores e tudo que você aposentado precisa saber. Quero mandar um abraço então para quem está participando aqui nos comentários. O abraço de hoje vai para o Marco Domingos de Quirinópolis, Goiás, Lenícia Bernardino de Caruaru, Pernambuco e para Rosália Souza, ela comentou que está assistindo os vídeos todos os dias. Muito obrigado, um grande abraço para vocês. Eu fico muito feliz em saber que vocês acompanham aqui o nosso programa diário. Pessoal, vamos então falar aqui sobre a liberação do calendário do pagamento do novo abono extra. Falaremos sobre o pagamento do 14º salário também, mas a informação que nós vamos aqui inicial, né, a informação inicial do nosso vídeo que vamos acompanhar é sobre a liberação do novo 13º salário. É isso mesmo, o pagamento do 13º está confirmado para novembro de 2023 e você vai acompanhar como que vai funcionar e quem vai ter direito de receber, tá? Presta atenção aqui e põe na tela aí, editor. No ano de 2020, o Brasil e todos os demais países enfrentaram uma pandemia que resultou em desafios não apenas de saúde, mas também financeiros. Como resultado, em virtude de uma pausa que afetou muitas pessoas, incluindo aposentados, começou a ocorrer a antecipação dos pagamentos. Nesse contexto, os pagamentos, então, começaram a ser antecipados para que os aposentados não precisassem mais aguardar até o final do ano para acessar uma parcela adicional. Muitas vezes, essa parcela era utilizada para despesas relacionadas à saúde, hospitalização e, enfim, né, entre outros pagamentos aí dos aposentados. No que diz respeito, então, aos valores das parcelas do 13º salário, elas são reajustadas de acordo com o valor do salário mínimo. Em outras palavras, o salário atual é de R$ 1.320,00. Portanto, os aposentados que recebem o salário mínimo receberão conforme este valor. No entanto, os segurados que recebem acima do salário mínimo têm seus valores reajustados de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Consequentemente, as parcelas do 13º salário podem ser consultadas através da plataforma ou aplicativo Meu INSS. Mas, enfim, tudo isso vocês já sabem. No ano de 2003, novamente, os pagamentos foram antecipados e, em virtude disso, as parcelas foram distribuídas em duas partes, né? Quem é aposentado e que recebeu sabe, começou lá em maio e junho, beneficiando mais de 30 milhões de aposentados que já receberam. Por outro lado, nós temos segurados que não receberam o pagamento do 13º salário, que são aqueles beneficiários que iniciaram o recebimento do seu benefício após o mês de maio de 2023. Nesses casos, para evitar prejuízos devido à espera pelas próximas parcelas, um novo pagamento será efetuado ainda neste ano. Então, conforme eu já venho explicando aqui para vocês, o calendário de pagamento do 13º consistirá em uma parcela única no mês de novembro para todos aqueles que começaram a receber suas aposentadorias, seus benefícios após maio de 2023, tá? E quais serão, então, os valores pagos por essa nova parcela que vai sair em novembro? Põe na tela. Apesar dos novos pagamentos em novembro, os valores não corresponderão a um salário mínimo inteiro, ou seja, R$ 1.320, mas serão, sim, proporcionais do período de maio até o final do ano. Nesse contexto, o valor a ser pago em novembro será aproximadamente R$ 800,00 para os beneficiários que recebem um salário mínimo e, claro, para quem começou a receber em maio, né? Quem começou a receber depois de maio seu pagamento, obviamente, o pagamento vai ser ainda menor. No entanto, para aqueles que recebem o teto do INSS, estabelecido em R$ 7.507, o valor pago em novembro será de aproximadamente até R$ 5.000, Em resumo, os pagamentos do 13º, em novembro, variarão de R$ 800,00 a R$ 5.000,00. Então, está aí a confirmação do pagamento do abono extra, o INSS vai liberar, já temos data, então, a partir do mês de novembro, em parcela única, esses pagamentos do 13º para quem começou a receber aposentadoria, benefícios do INSS após maio de 2023. Passando, então, para o segundo assunto aqui da nossa live, claro, não menos importante, o governo federal emitiu uma declaração sobre a possibilidade do 14º para os aposentados em 2023. Você aí que está me acompanhando agora, já imaginou receber um valor extra no seu rendimento em dois anos? É isso que o projeto do 14º visa fazer com os aposentados, mas é claro que muitos beneficiários já estão desacreditados, né? E eu não tiro a razão desses aposentados, afinal de contas, o projeto do 14º salário está tramitando no Congresso Nacional desde 2020 e os parlamentares ainda não votaram o projeto que é de extrema importância do 14º salário para quem é aposentado, para quem é pensionista. A aprovação do 14º passa por um processo de votação que abrange tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal e também precisa da aprovação do Presidente da República. Então, este ano, a expectativa era realmente de que o projeto de lei já estivesse em estágios mais avançados ou até mesmo que o pagamento fosse até mesmo aprovado. Mas o que aconteceu? Em contrapartida ao que todo mundo achava, né? O 14º acabou sofrendo atrasos devido a diversas discussões e desacordos entre os representantes dentro do Congresso Nacional. Então, qual que é a informação que eu posso deixar aqui atualizada para você que é aposentado? Até o momento, o projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, bem como na Comissão de Finanças e Tributação. E ele se encontra agora, neste momento, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde está aguardando votação. Inicialmente, essa comissão seria a última etapa, mas o deputado Tiago Mitrô solicitou a inclusão de mais duas comissões na votação do projeto. Isso fez com que o projeto atrasasse e ainda mais perdesse força dentro do Congresso Nacional. Qual foi, então, o posicionamento do governo? O governo federal emitiu uma declaração a respeito do pagamento do 14º e, conforme a declaração foi feita pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele, então, relatou que o pagamento não será realizado no ano de 2023. Isso se deve à ausência de recursos orçamentários suficientes para essa concessão. E mesmo que houvesse recursos disponíveis, o pagamento do 14º não seria viável devido à falta de aprovação em que a gente se encontra. E os parlamentares realmente não têm boa vontade para ajudar os aposentados e pensionistas. É claro que não são todos, né? É muito importante mencionar aqui o deputado Ricardo Silva, o deputado Pompeu de Matos, o próprio senador Paulo Paim, que são os cabeças por trás do pagamento do 14º. Salários que realmente lutam aí em prol desses beneficiários para que o projeto pudesse andar, né? Tivesse o andamento que teve e a gente agradece mesmo esses parlamentares. Porém, a gente precisa de mais força do 14º dentro do Congresso Nacional. Eu quero saber a opinião de todos vocês que acompanham aqui o nosso canal. Você que é aposentado, você que é pensionista do INSS. Qual que é a sua opinião sobre o projeto do 14º? Eu vou pedir, então, duas coisas agora antes para você sair do vídeo, tá? Já se inscreva aqui no nosso canal e deixe aqui embaixo nos comentários. O 14º salário tem chances de ser aprovado ainda ou eles vão cancelar o projeto? Pode comentar aqui nos comentários. Eu agradeço muito a sua opinião, a sua presença e participação. Tenha um excelente dia, um grande abraço, um beijo e tchau, tchau!